Xiii! Farra e bebida, cerveja ou tequila Contatinho na agenda, tão fazendo fila Te avisei, bebê, que o jogo vira Tô descendo, tô subindo, sei que você pira Se quer um conselho, me tira da mira Não quero saber de figurinha repetida Mão direita na frente, mão esquerda combina Faz um movimento para a brisa Pro ex que quer recaída, eu desembaça Desembaça da minha vida, eu desembaça Desembaça da minha vida, eu desembaça Desembaça da minha vida Nunca mais cê pega essa coisa linda, eu desembaça Desembaça da minha vida, eu desembaça Desembaça da minha vida, eu desembaça Desembaça da minha vida Nunca mais cê tá essa coisa linda Barra e bebida, cerveja ou tequila Contatinho na agenda, tão fazendo fila Te avisei bebê, que o jogo vira Tô descendo, tô subindo, sei que você pira Se quer um conselho, me tira da mira Não quero saber de figurinha repetida Mão direita na frente, mão esquerda combina Faz o movimento, o parabrisa pro ex que quer recaída Desembaça, desembaça da minha vida Desembaça, desembaça da minha vida Desembaça, desembaça da minha vida Nunca mais cê tá essa coisa linda Desembaça, desembaça Desembaça, desembaça da minha vida Desembaça, desembaça da minha vida Nunca mais cê tá essa coisa linda Só lamento por você, pai Desembaça, desembaça da minha vida